Um papel é bem branquinho, bem novinho, que são vocês, e outro é mais velhinho que sou eu. Está indo em tempo já. Então, você pode se entender. Não, para mim, para mim, para mim. Então, só para vocês verem, é um bom exemplo. Que o tempo é lento, para quem está estudando, para quem está... Tem tempo. O tempo parece que passa devagar. Você vai ter todas as oportunidades de conseguir o que você quer. Então, para vocês lembrarem disso, lembrarem do tempo. O tempo, para quem é jovem... É, o tempo, não tem esplínculo aí. Um dia quase que explodiu um teatro aí. Então, vocês podem ver. Esse é o tempo de quem é jovem na profissão. E a gente vai mostrar aqui o tempo de quem é velho na profissão. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Só para vocês lembrarem do tempo. Aplausos 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 Obrigado.